Isso é tudo? Pensar que ele terminou isso sem um arranhão Eles me chamam de gênio Mas comparado a ele? Só mais um pouco Um pouco mais de paciência e ele vai ser meu Hum, saquinho Trolei Ah, cara Chegou a hora Formação da Heavy Heavy Lá vamos nós, olha o Michael Jackson Ô Michael Jackson Sobe high elf, tranquilão, mano Como o Sasuke está indo? Ah, muito bem, cara Ele está se tornando mais forte Meu ninja é ideal Meu ninja é ideal Então É Vou fazer a transferência, o ritual de transferência em breve Tranquilo também, mano Pulmão de fumante O senhor Orochimaru O senhor Orochimaru Isso é O corpo dele está ficando fraco rápido Eu tenho que dar um level 10 de medicina para ele De remédio, né Ou alguma coisa Esse corpo está caindo aos pedaços, cara Vou pegar lá o seu remédio Eu já volto O Orochimaru está triste Mal Ritual de transferência Se eu não fizer ele logo Ih Você precisa de alguma coisa? Ah, chegou a sua hora, cara Não tem mais nada que você possa me ensinar Eu já terminei com você Ah, moio Orochimaru Moio Eu vou dispensar você aqui Eu sabia que você viria por mim, cara Orochimaru Orochimaru Eu sou mais forte que você, cara Ah, corajoso Fala corajosa Por um mero Uchiha Ah, claro que eu tive que ser Paciente e tranquilinho Era o único jeito Do Que o Uchiha pode aguentar Não sei, não entendi Eu estou falando tudo errado Não sei, cara Ah, não aguento mais Salve, Gi Tranquilona Eu odeio ficar lendo as paradas E ter que traduzir Para os outros Ah, lá Itachi era fora de questão Mas isso, eventualmente Vem atrás de mim O bebê O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Você não está nem mesmo Na liga dos Uchiha E você sabe disso Depois de Uchiha Seu brilho Vai se tornar Na verdade Algo Tranquilo Algo normal Algo ordinário É basicamente É o que ele quis dizer Ah, traduções Mil grau Você não pode ganhar Contra mim Orochimaru Não é possível Para você Roubar o meu corpo Papo feio Você me entendeu Você me entendeu Cara Também Nem disfarça Ele faz umas caras De louco E nem disfarça Como que ele queria Que ele não entendesse Porque eu não Mostro para você A diferença De poder Entre mim E você Vamos lá Vem para cima Vem para cima Irmão Talvez você seja A primeira pessoa Que me fez de bobo É Tá na hora Já vamos direto Então para a luta De Sasuke Orantimaru Que maneiro Sasuke Vai me dar Seu corpinho Muito feio Muito Muito feio Lá vamos nós De Sasuke Verso Orantimaru Essa roupa do Sasuke É muito maneira Né cara Essa roupa dele É muito maneira Eu não sei Por que eles mudaram Depois né Aquela outra roupa dele Que eles fizeram Depois no final Do que pudem É muito estranho Vou pro que aquilo Eu juntos Ah ele só tem O Tidor ainda Que isso Orantimaru Tá me tirando Toma cara Louco Louco demais Cara Esse aí é com a Storm Storm 2 Ih Virou cobra Que isso cara Que isso cara Ok aqui no Jutsu Mano Cada Jutsu do Sasuke Demora muito Pra Carregar a Chakra Depois Para de tacar Para de tacar Shuriken Cara Peguei Tome Ó Que louco Que louco Brabo Brabo Brabíssimo Toma Orochimaru Ó Essa pose De vitória Do Sasuke Ficou brabo Ficou brabo Ficou brabíssimo O Storm 2 Tem alguns especiais Diferentes Que eu acho Bem legal Eles não deveriam Ter retirado Do Storm 4 Não Deveria na verdade Ser uma compilação De todos esses especiais Na real Beautiful Beautiful Vamos lá Pensei em Orochimaru Será que a gente enfrenta Aquela versão cobra Do Orochimaru Ainda ou não Uma boss fight Seria interessante Você perdeu Orochimaru Maquê Você viu Ele perguntou Igual o Silvio Santos Ele falou Maquê Tem alguns Que foram pro Storm 4 Sim Alguns sim Outros não Mas tem alguns legais Que eles não colocaram No Storm 4 Ué Não entendi Entendi Ih Olha a crova Olha a crova Cara O que é esse lugar? Isso é o universo Dentro de mim É esse lugar Que o ritual É feito Nossa Que bagulho nojento Agora me deu O seu corpo O Sharingan Finalmente Esse poder O poder dos Uchihas Vai ser Meu É o que? Dublagens GB Era tudo Genjutsu E ele não percebeu Esse tempo todo O Toro Transcendência Foi rejeitado? Esse é o meu universo Eu criei Isso tudo pode acontecer Cara Os olhos podem ver Através do seu Jutsu Cara Você certamente Sabe disso Não é possível Uma cobra que rasteja pela terra Tá bom Uma vaga esperança De conseguir Pegar esses olhinhos Bonitinhos de bebê Essa cobra Reza Para que o pássaro É a Como é que é o nome disso? Águia né Águia Qual que é a águia É isso É isso É isso Pronta para pegar o céu Coitada Isso não pode acontecer Não é possível Eu sou o Ultimaru Eu sou imortal O Hidan também era né Eu não vou morrer aqui Cara Eu sou o Único Que desbloqueou Mistérios Da natureza Eu sou um Que recebeu Tudo Cara Watashiwa Eu vou pegar o seu poder Já era Perdeu O Ultimaru Perdeu 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 Ah Perdeu Pior que essa maravilha Não morre mesmo Pois é E agora mais do que nunca No Boruto Cabuto Ele cortou a cabeça Por que ele está com a cabeça? Você Você não pode ter Ele estava atrás de mim Mas olha Tudo que Eu peguei Tudo que ele tinha Ao invés disso Então O Ultimaru Está O Ultimaru O Ultimaru Se foi O Ultimaru Se foi Adeus O Ultimaru Meu bom e velho amigo Só que não Hora de ir embora Agora Agora nós é um Sasquinho Tchau